Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço há mais de 90 semanas, onde toda quarta-feira, às 20 horas, eu entro ao vivo no meu Instagram, arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, e respondo dúvidas, perguntas de quem está ao vivo ali comigo. Dúvidas, perguntas, por que eu faço isso? Todo dia eu posto pelo menos dois conteúdos diferentes, conteúdos que vão te ajudar a você conseguir aprender as técnicas, as estratégias, para que você também consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, para que você também consiga se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, tá? Mas é natural, à medida que você vai aprendendo, vai começar a surgir dúvida na tua cabeça. Então você vai começar, opa, aprendi isso aqui, mas como será que é? E eu paro uma vez por semana justamente para isso, para escutar vocês que me acompanham, responder dúvidas e perguntas para que você, passou por aquela semana, está pronto para receber mais aprendizado na próxima e assim por diante, tá bom? Se você não conseguiu participar da última consultoria, está tudo certo, próxima quarta, 20 horas, tem de novo, tá bom? Vamos para a primeira pergunta de hoje. Vinícius, você é contra investir em ações dos Estados Unidos na Magar? Vamos lá, excelente pergunta para a gente começar essa nossa consultoria gratuita. Vamos pensar no seguinte, o que é a Magar? A Magar nada mais é do que uma máquina. Como assim uma máquina? Bom, o que é investir? Investir é colocar o dinheiro para trabalhar no seu lugar. Investir não é ficar todo dia olhando o mercado financeiro, não é você ficar olhando gráficos para ver se ele vai dar, vai fazer o sinal, o desenho da estrela da morte japonesa e aí vai dizer o que vai subir, o que vai cair. Investir não é você ficar despendendo tempo para conseguir ter resultado. Investir é você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Por que máquina? Porque é uma estrutura previsível de rentabilidade. Então, imagina o seguinte, imagina uma empresa, uma fábrica, como que ela fabrica, como que ela consegue escalar a produção de um produto que ela vende. Ela tem uma máquina e ela configura aquela máquina. Bom, ela programou aquela máquina, certo? Aquela máquina, ela desempenha uma certa atividade. Por exemplo, uma vez eu fui visitar uma empresa de, quando eu estava na faculdade ainda, uma empresa que produzia água, que vendia água, engarrafava água e vendia água. E aí tinha uma máquina lá que ela só pegava a garrafa, injetava água e aí ela fechava e lacrava com uma tampinha e aí ela seguia depois para o controle de qualidade e depois para a distribuição. Então, a estrutura de investimentos que você vai formar é uma máquina. Uma máquina que vai te gerar um certo resultado. Investir é isso. Você coloca dinheiro dentro de uma máquina, uma estrutura que você monta. Se a máquina funciona direito, vai sair mais dinheiro para você. Qual é a peculiaridade da MAGAR? O M de MAGAR é máquina. O H você vai aprender com o passar do tempo que estiver me acompanhando aqui. Mas a MAGAR é a estrutura de investimento que faz qualquer pessoa lucrar tanto nas altos quanto nas quedas da bolsa. E aí tem algo que muitos de vocês não viram a chave e não conseguem entender e eu quero desbloquear vocês nesse momento. O que é isso? Sobre o que eu estou falando? Dentro da MAGAR não entram investimentos que eu quero colocar. Entram investimentos que merecem estar lá dentro. Então, eu não sou uma pessoa que eu olho a rentabilidade passada de alguma coisa e eu digo, bom, talvez seja interessante investir nisso aqui. Não. Eu preciso entender, houve uma rentabilidade no passado. Essa rentabilidade acontece em quais momentos? Qual a correlação que existe desse investimento com esse investimento? Qual a causa dessa valorização? Ela pode continuar acontecendo ou não? Ela é mais especulativa ou ela está fundamentada? Ela tem fundamentos sórdos e claros. E aí com base nisso, a gente consegue avaliar se o investimento faz sentido ou não e combinar investimentos para ter um resultado esperado. Quem me acompanha, quem assiste qualquer vídeo meu, quem lê um post meu, quem está nesta live ou assistindo a gravação dessa consultoria gratuita que vai ser disponibilizado depois, daqui algumas semanas, o que acontece? Você precisa ter uma única busca. Você precisa estar buscando lucrar nas altas e nas quedas da bolsa para conseguir ter uma rentabilidade bem maior no longo prazo do que se investir somente em ações. Se você não está buscando isso, você está em um lugar errado. Amagar é o que nos possibilita. É o que faz qualquer pessoa conseguir fazer isso. Então, dentro da Amagar, só entram investimentos que fazem sentido para a gente atingir o objetivo final, que é lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Quando eu olho ações americanas, e agora respondendo objetivamente, depois de fazer essa introdução super necessária, quando eu olho objetivamente, as ações americanas, elas não têm uma correlação com algum outro investimento, como, por exemplo, ações e antiações têm. Por quê? Bom, existem várias pessoas que dizem ações americanas se valorizam em momentos de crise no Brasil. Não tem nada a ver. O que se valoriza é o dólar, em qualquer momento de crise no país. Tá? O dólar se valoriza. Você pode ver, você presenciou o que aconteceu com o país nos últimos 10 anos, e você sabe a cotação que o dólar estava em 2011 e a cotação que o dólar está hoje. É uma coisa totalmente diferente, tá? Então, quando eu olho para ações americanas, eu não tenho, eu não consigo encaixar esse negócio para que eu tenha o resultado esperado, para que eu lucre nas altas e nas quedas da bolsa com o nível máximo de eficiência possível, ou seja, com a maior rentabilidade possível. Por isso que as ações americanas, elas não se encaixam na Amagar. Então, não é que eu sou o contra, é que não tem como encaixar. Não é eu querer colocar, eu ser a favor ou contra, é que aquilo não merece estar lá dentro, porque não vai me dar o resultado esperado. O que não quer dizer que eu não devo investir, se você quiser investir, eu não invisto, tá? Mas se você quiser investir em ações americanas, você pode investir. Só tira da Amagar, tira dessa estrutura que vai fazer com que você lucre nas altas e nas quedas da bolsa. Deixe ser parado. Bom, vou ter minha carteira de investimentos. Quero ter um investimento, quero fazer um aporte porque eu acredito no urânio. Sei lá. Você não vai colocar isso dentro da Amagar. Você vai colocar lá, 2% do meu dinheiro eu quero, por algum motivo que eu acho que faz sentido, investir em urânio. Ou 5%, 10% eu quero investir em ações americanas. Tá bom, ficou 2% no urânio, 10% das ações americanas, 88% eu vou montar minha Amagar. 88% do meu patrimônio total. Então é só você tirar. Por que que não faz sentido dentro? Por que que ações americanas não te protegem de uma queda nas ações brasileiras? Pelo simples fato de que em momentos de crise internacionais, as duas coisas se desvalorizam. Pega 2000, pega 2008, pega 2020. Nos momentos de queda nas ações brasileiras, como foram crises internacionais, as ações americanas também se desvalorizaram. As ações americanas também caíram. Então, Amagar é justamente o quê? É uma estrutura onde tem investimentos que vai fazer com que você consiga estar sempre em alta. Ou seja, quando alguma coisa cai, outra coisa tem que subir. Tem que ter uma resposta. Se dois investimentos que eu tenho caem juntos, eu estou perdendo em dobro, ao invés de eu ter uma reposição daquela queda. Entende? Então, se você quiser, vai com fé. Só não coloca na Amagar. E eu não sou contra. É que ela não tem como encaixar ali. Senão a gente vai mudar o resultado esperado. Senão a gente vai transformar em uma estrutura imprevisível. Senão, eu não sei se você vai lucrar nas altas nas caixas da bolsa. Ah, Vinícius, mas as ações americanas estão subindo muito nos últimos 10 anos. Pois é, quando você analisa o longo prazo, você vê que as coisas são diferentes. Nos últimos 10 anos, 7, não, 7.8 trilhões de dólares foram impressos e injetados na economia americana. É uma grande bolha inflando. Por que que hoje o S&P, que é o principal índice de ações norte-americanas, caiu 2%. Isso é muita queda para um índice tão grande em um país desenvolvido. Justamente porque o Banco Central americano, ele já antecipou que talvez ele tenha que aumentar os juros, aumentar mais os juros, aumentar mais rápido os juros nos Estados Unidos e fazer um aperto monetário. Ele estava distribuindo, estava injetando na economia 120 bilhões de dólares todo santo mês, desde março de 2020. E pacotes trilionários, um atrás do outro, injetando a economia de forma artificial mesmo. Isso estava sustentando uma valorização das ações. Só que hoje, e cada vez mais, isso vem desde novembro, eles vêm apertando cada vez mais esse discurso. E quando aperta o discurso, fala que vai aumentar a taxa de juros, fala que vai acabar o incentivo artificial na economia. O que acontece? Todo mundo começa a ficar com medo de que as ações vão cair. E o medo de que exista uma queda, exista uma crise, leva as ações a caírem. Só que nos últimos 11 anos, 12 anos na verdade, de 2009 até hoje, foram quase 8 trilhões de dólares injetados na economia americana. Foram quase 8 trilhões de euros injetados na economia europeia. Foram trilhões de ienes injetados no Japão. Então, a gente está num momento muito artificial. Um momento totalmente fora da curva na história da economia. E que não faz nenhum sentido. Isso não é sustentável. Se você for olhar os 10 anos anteriores, de 2000 a 2009, as ações americanas ficaram empacadas. Eu duvido. Eu sou capaz de apostar um dedo que você não ia querer investir em ações americanas em 2011. Quando estavam as ações americanas empacadas há 10 anos consecutivos. Só que agora você quer. Por quê? Viés da disponibilidade. Você olha para o que aconteceu e acha que vai acontecer. Fear of missing out. FOMO. Você não quer ficar fora da festa. Parece que você está errado porque você não está aproveitando aquela oportunidade ali. Então, rentabilidade passada não indica rentabilidade futura. História sem lógica não vale nada. Olha para a história. Olha para o que aconteceu e tenta encontrar um padrão. Existe algo lógico, racional, com base fundamentada que me mostra que é possível ter uma rentabilidade futura investindo desse jeito? Quando eu olho para ações e anti-ações é um negócio umbilical, inerente. Não é só correlação. Uma coisa relacionada com a outra. Correlacionada com a outra. Existe uma causa por uma coisa cair e a outra sobe e vice-versa. Existe previsibilidade aqui. E quando eu olho para as ações americanas eu estou olhando somente para a minha ganância de querer ter o resultado que aconteceu nos últimos anos. Que talvez vá ter, mas talvez não vai. Só que a MAGAR ela é uma estrutura onde entram investimentos que merecem estar lá dentro. Eu não fico injetando investimento lá dentro. Tem que merecer para alcançar o objetivo esperado. Se você quer investir em ações americanas está tudo certo. Só deixa fora da MAGAR. Tá bom? As ações americanas nunca tiveram uma tendência de alta tão longa na história quanto a atual. Marcelo, tendências não existem, tá? Tendência é uma tentativa humana infantil de simplificar o futuro. Eu estou olhando o que aconteceu e pelo fato de algo ter se valorizado eu estou dizendo que há tendência que continue se valorizando. Isso é o viés da disponibilidade. O que é isso? É um viés cognitivo que todos os seres humanos eles sofrem desse viés. Vou até comentar um caso que talvez você já tenha ouvido eu falar aqui. 11 de setembro, ataque de 11 de setembro de 2001. O que aconteceu logo depois que aconteceu o ataque às Torres Gêmeas? Ninguém mais queria saber de avião. Todo mundo que podia ia viajar dentro dos Estados Unidos viajou de carro e o número de mortes que aconteceu nas rodovias foi muito superior a qualquer número já registrado de mortes em viagens aéreas na história naquele mesmo período. Então o fato de eu olhar para o que aconteceu ah, está subindo há muito tempo então vou continuar subindo essa é uma interpretação rasa ela pode ser correta pode continuar subindo pelos próximos 10 anos a bolha pode continuar inflando não sei quanto é que estoura mas tendência não existe tendência é uma forma de eu tentar simplificar o futuro quando na verdade eu estou olhando para a situação e eu estou querendo extrair dali um mapa e eu opto por eleger um mapa quer saber? bom, não sei o que vai acontecer no futuro então eu tenho duas opções ou eu aceito que eu não sei o que vai acontecer no futuro e eu invisto de forma agnóstica sem ficar chutando o que eu acho que vai acontecer para que eu consiga lucrar nas altas nas casas da bolsa essa opção não só que a maioria das pessoas não aguentam isso elas querem ter razão elas querem mais estar certas do que ganhar dinheiro o ser humano vive para estar certo senão o homem mulher, marido e esposa não brigavam pelo seu ponto eles iam pensar mais na felicidade no casamento a opção dois é você escolher o mapa errado é você simplificar o ambiente incerto em uma coisa muito simples bom, já que está subindo vai continuar subindo então a tendência seja uma tendência gráfica seja uma tendência de projeção ela basicamente esse negócio não existe não faz sentido porque o futuro é impenetrável então o que eu tenho que fazer eu tenho que ver as possibilidades eu preciso parar de focar em probabilidade o Nassim Taleb já diz a probabilidade é a prima pobre da possibilidade é a simplificação da possibilidade o ser humano para de pensar e começa a traçar a tendência começa a traçar desenho um gráfico por quê? porque ele não quer pensar nas possibilidades e se preparar para as possibilidades ele quer pegar uma coisa só deve acontecer isso então vou investir para isso e pronto e aí deu tendência é preguiça nada além disso e não é algo real então mas tem um outro um outro ponto tá se as ações americanas nunca tiveram uma tendência de alta ou nunca tiveram tendência não existe mas nunca tiveram uma valorização por tanto tempo consecutivo isso é um sinal bom ou ruim? eu enxergo como um sinal ruim se quer dizer que está subindo há muito tempo é normal ter uma correção cadê a correção? é normal porque a economia evolui em ciclos por que não vai acontecer um ciclo de quebra ainda nos Estados Unidos? por causa da injeção de dinheiro na economia só que agora tem muita inflação por lá eles vão precisar aumentar as taxas de juros vão precisar parar de injetar dinheiro na economia e aí sabe-se lá o que vai acontecer sabe-se lá o que vai acontecer então pelo fato de estar subindo por muito tempo isso é um fator negativo não é um fator positivo mas quem quer investir vai com fé vai firme que está tudo certo tá bom? próxima pergunta quando compensa subscrever fundos imobiliários sabendo que os proventos deles só vem após o prazo expirar? ótima pergunta provavelmente você tem um investimento no fundo imobiliário VILG11 porque o VILG11 esse fundo imobiliário ele anunciou uma subscrição agora chegou o e-mail hoje eu tenho esse fundo imobiliário chegou o e-mail para mim também que basicamente o que é essa subscrição? quando um fundo imobiliário ele vai aumentar a capital o que é isso? ele vai captar mais dinheiro o que é um fundo imobiliário? só para a gente alinhar conhecimento aqui fundo imobiliário nada mais é que um investimento coletivo onde pessoas se reúnem colocam o seu dinheiro na mão de um gestor profissional esse gestor profissional ele pega esse dinheiro compra imóveis e coloca esses imóveis para alugar em contrapartida o cotista quem tem dinheiro investido no fundo imobiliário o que acontece? ele tem o direito garantido por lei de receber 95% desses aluguéis de tudo que for recebido de aluguel pelo aluguel daqueles imóveis que o gestor do fundo ele comprou e aí ele recebe uma certa remuneração cada fundo imobiliário paga uma certa taxinha para o gestor para ele fazer esse trabalho de gestão do fundo mas 95% do aluguel é do cotista e aí eu fui lá ah e todo esse rendimento isento do imposto de renda diferente desse eu comprar um imóvel físico que alugar um imóvel físico eu tenho que pagar até 27,5% do imposto de renda sobre o lucro então o VILG11 ele está fazendo o que? ele está captando mais dinheiro ele está ofertando mais cotas que são cota é a menor parte do fundo imobiliário quando você quer investir no fundo imobiliário você tem que comprar uma certa quantidade de cotas que pode ser a partir de uma cota e aí o VILG11 ele está ofertando mais cotas no mercado só que quando você já é cotista quando você já tem cotas no fundo imobiliário e ele faz esse movimento de captar mais dinheiro no mercado você tem um direito que chama direito de subscrição que nada mais é do que a possibilidade de você comprar mais cotas do fundo imobiliário por um preço mais baixo geralmente não sempre mais baixo geralmente do que está sendo negociado então por exemplo o caso do VILG11 ele estava sendo negociado por cerca de 57 reais na bolsa e quem já tinha cotas podia subscrever podia comprar uma certa quantidade de fundos imobiliários de cotas desse fundo imobiliário por um preço mais camarada por 55 reais e 14 centavos então tinha essa vantagem só que aconteceu nos últimos dias esse fundo imobiliário deu uma quedinha hoje bateu abaixo desse valor 55 reais e 8 centavos no momento que eu vi inclusive respondi a pergunta de um aluno meu a respeito disso então já não valia mais a pena subscrever e aqui expliquei o que é fundo imobiliário expliquei o que é subscrição para conseguir entrar nessa pergunta para a gente alinhar conhecimento quando compensa subscrever o fundo imobiliário sabendo que os proventos dele só vem após o prazo expirar eu não entendi assim o que tem a ver o provento vir depois e você subscrever o ato de subscrever é você comprar cotas daquele fundo imobiliário com desconto então você tem lá um direito de comprar sei lá 40 novas cotas exemplo 100 novas cotas 500 novas cotas uma nova cota depende do fator da subscrição não vou entrar em muito critério técnico aqui mas você tem a possibilidade de comprar x novas cotas e aí se houver um desconto se o preço anota esse termo se o preço de exercício da subscrição estiver menor do que o preço da cota desse fundo imobiliário na bolsa você tem uma vantagem então o preço de exercício é o que? é o preço que eu vou poder pagar pra subscrever ou seja pra comprar novas cotas desse fundo imobiliário eu que já sou cotista dele tá? o preço atual da bolsa é o preço que qualquer pessoa consegue comprar tanto quem é cotista quanto quem não é cotista desse fundo imobiliário então o fato do provento que é esse esse rendimento vindo do aluguel dos imóveis o fato do provento vir daqui um mês no próximo mês daqui dois meses tá tudo certo é inerente a gente tem que esperar fechar um mês de investimento vai bater na data e a gente vai receber o rendimento eu não vou enlouquecer por um mês não receber um dividendo sobre esse valor porque é normal vai descontar o valor lá da tua conta na corretora você só vai receber o rendimento depois de um mês independente se foi uma subscrição que você participou ou se você comprou um fundo imobiliário na bolsa normal da forma mais convencional então isso é irrelevante o ponto da subscrição que você tem que analisar é o seguinte é vantagem você participar da subscrição no momento que você está subscrevendo que você está dizendo eu quero exercer o meu direito de subscrição que é a mesma coisa que eu quero comprar novas cotas desse fundo imobiliário o preço da subscrição o preço do exercício tá menor que o preço que o fundo tá sendo negociado na bolsa se não tá não faz sentido porque aí você compra direto na bolsa se tá você vai tomar a decisão quero aumentar minha exposição nesse fundo imobiliário ah eu quero porque eu já tinha que investir um pouco mais nele porque ele caiu um pouco nos últimos dois meses ok agora você pode parar e pensar assim não quero não quero aumentar minha exposição mas eu quero aproveitar esse desconto que eu tenho que é um lucrinho adicional que você vai ter 2 reais por cota imagina você tem 100 cotas vai ser 200 reais não quer 200 reais faz um pix pra mim então é algo que você pode ganhar mais sabe então o que você pode fazer na maioria das vezes esses direitos de subscrição você pode vender então por exemplo existe o VILG11 que é o código desse fundo imobiliário e isso varia tá de subscrição pra subscrição algumas podem outras não podem mas depende varia a maioria pode vai aparecer lá na sua conta na corretora um outro investimento que você nunca fez um outro ativo que é o VILG12 por exemplo e aí você pode vender esse VILG12 pra quem quiser comprar sempre tem gente querendo comprar e aí você ganha aquele lucro que você não tinha antes tá então você pode ter esse valor é que você vai receber sem precisar aumentar a sua exposição nesse fundo imobiliário porque talvez você já tenha uma quantidade de dinheiro específico que queria nele não quer concentrar muito nele então o que vai fazer sentido subscrever ou não vai ser se você quer aumentar a exposição e se tá valendo a pena se tá valendo a pena se não tá valendo a pena não faz nada esquece se tá valendo a pena você quer aumentar a exposição nesse fundo imobiliário subscreve não quer vende o direito simples ah não dá pra vender o direito subscreve X cotas e vende essa mesma quantidade de cotas de cotas que você já tem e aí você consegue vender as cotas por exemplo no exemplo que eu comentei aqui vender as cotas por R$57 e recomprar elas por R$55 tá basicamente isso quero investir em dólar como eu faço você tem três possibilidades tá de investimento em dólar tá três possibilidades possibilidade número um você comprar o papel moeda o que eu não considero muito eficiente justamente por conta da falta de segurança você tem que pagar cofre etc e tal não vou entrar muito detalhe aqui segunda possibilidade de contratos futuros na Bolsa de Valores qual é o problema disso de contratos futuros na Bolsa de Valores esse processo demanda acompanhamento diário como que funciona quando você compra uma ação por exemplo quando você compra uma ação você vai lá ah comprei a ação da Petrobras a R$28 e aí eu tenho ela durante três anos consecutivos vai ter aquela ação e o preço vai variar mas não vai entrar ou sair dinheiro da corretora porque você já investiu teu dinheiro está custodiado lá na B3 na Bolsa de Valores e basicamente vai estar oscilando o preço da ação você vai estar enxergando quando você for olhar quando você quiser olhar com contratos futuros é um pouco diferente existe algo chamado ajuste diário que basicamente é se o contrato ele valorizou entra dinheiro na sua conta na corretora se o contrato desvaloriza sai dinheiro você tem que ter saldo disponível na corretora então você precisaria ficar todo dia olhando quanto que tem de saldo será que não vai faltar será que não faltou e aí no mínimo toda semana olhando se você for deixar muito saldo parado lá então não vejo sentido em fazer isso por quê? investir ou colocar o dinheiro para trabalhar no teu lugar não é você arrumar mais um trabalho para dedicar mais tempo se você dedicar mais de uma hora por mês para investir está tudo errado retrocede está tudo errado tá? terceira última opção daquelas que eu considero viáveis e a que eu prefiro tá? é investir por meio de fundos cambiais e aí tem fundos cambiais em diversas corretoras que existem no país o que você tem que analisar? você tem que analisar o histórico da gestão tem que ser um histórico a gestão tem que ser impecável o histórico da gestão tem que ser um histórico de prudência um histórico que não tem envolvimento com qualquer tipo de rolo você tem que analisar a política de investimento desse fundo cambial e a taxa cobrada a taxa de administração que é a taxa cobrada tem fundos que cobram 10 vezes mais que outros 20 vezes mais que outros então tem que separar bem o joio do trigo vai depender da corretora que você vai usar tá? mas são essas três possibilidades os fundos imobiliários me parecem que tem menos volatilidade que as ações se com o tempo elas se valorizam quase a mesma coisa não seria melhor aumentar a exposição em fundos imobiliários do que aumentar a exposição em ações? não por quê? vamos lá os fundos imobiliários eles têm olha só eles têm menos volatilidade isso é comprovado no longo prazo a volatilidade dos fundos imobiliários é cerca de um terço da volatilidade das ações o que isso significa? quando as ações estão subindo 30% em média os fundos imobiliários estão subindo 10 quando as ações estão caindo 30% em média os fundos imobiliários estão caindo 10% tá? então aproximadamente vai ter momentos que olhei essa semana o fundo imobiliário caiu mais que ações tá errado não é uma média no longo prazo tá? pensando nisso o fundo imobiliário ele tem um poder de multiplicação pequeno quando a volatilidade é muito baixa significa que oscila pouco no longo prazo se valoriza bastante tá? se valoriza bem não vou dizer que valoriza bastante depende do fundo imobiliário que você escolher mas em média eles valorizam bem e valorizam a mesma coisa que as ações qual é a diferença e por que não investir por exemplo muito mais em fundos imobiliários do que ações? justamente porque você perde o poder de multiplicação o poder de multiplicar o teu dinheiro ele não vem do dividendo recebido ele não vem do rendimento recebido em momentos específicos uma ação vai lá ela distribui 50% do preço da ação de dividendo distribui 10% 15% na média é um valor muito inferior se a gente for olhar no Brasil a média do dividend yield o que é isso o quanto é distribuído de dividendo em relação ao preço da ação é 3% a 4% que você ganha com dividendos se for olhar o fundo imobiliário você vai ganhar 7% se você for olhar para o mercado americano você vai ganhar 1,5% quanto mais desenvolvido é o país mais curto menor é o rendimento isso é totalmente natural por isso que no longo prazo as ações brasileiras se valorizam mais que as ações americanas então quando você perde esse poder multiplicativo esse poder multiplicador você perde rentabilidade nos momentos de alta e lembra de uma coisinha chamada assimetria não vi isso nunca ouvi falar nisso tá bom então vou te apresentar o que é uma assimetria positiva uma assimetria convidativa é o que os investimentos de renda variável nos oferecem que é o que é impossível você investindo como um investidor sempre em alta você investir em uma ação e perder mais de 100% se você vai lá não analisa nada seguiu dica na internet uma hora você vai passar por isso você vai investir numa empresa na ação de uma empresa e a empresa vai falir o que vai acontecer alguém vai bater na tua porta ó Vinícius eu sei que você tem a ação da empresa horrível 3 e basicamente a empresa tá nos devendo então vou levar teu sofá ninguém vai mexer no meu sofá negativo porque a lei das SA's a lei das sociedades anônimas protege o acionista na medida de que ele é responsável de forma limitada ao valor investido então se eu investir mil reais numa ação o máximo que eu posso perder é aqueles mil reais e mais nada se eu investir 10 mil o máximo que eu posso perder é aqueles 10 mil reais e mais nada eu não respondo pela empresa se ela quebrou e ficou devendo dinheiro não a lei das SA's me protege me garante essa proteção essa responsabilidade limitada então eu nunca tenho uma queda maior do que 100% mesmo que eu faça tudo errado agora quando as ações se valorizam elas se valorizam muito mais do que 100% se você for pegar por exemplo entre 2002 e 2008 as ações se valorizaram 700% em média se você for pegar depois no outro período entre 2016 e o final de 2019 início de 2020 as ações se valorizaram 200% em média então quando você coloca os seus investimentos por exemplo numa volatilidade muito baixa o que que acontece você tem menor poder de multiplicação como a gente investe em ações e anti-ações e a gente não é penalizado pelas quedas nas ações de forma global a gente tem uma volatilidade natural de curto prazo mas não é penalizado como uma pessoa que vai lá investe e perde 50% porque as ações estão caindo 50% nem perto disso então o que acontece o fato das ações caírem não é penoso porque a gente tem as anti-ações e com o passar dos meses com o passar dos anos a gente vê que o negócio isso realmente explode tá e a gente tem essa possibilidade da multiplicação que as ações oferecem que os fundos imobiliários não chegam nem perto então pelo fato três fatores tá pelo fato da gente ter essa assimetria convidativa existe um máximo de queda e não existe um máximo de alta pelo fato da gente ter as anti-ações trabalhando a nosso favor e pelo fato do poder de multiplicação das ações ser o maior poder que existe nos investimentos da bolsa eu preciso focar mais minha atenção nas ações e menos nos fundos imobiliários por isso que dentro do método quando se aprende o passo a passo certinho você vai ver lá no módulo multiplicar do programa que eu explico que o fundo imobiliário ele tem uma função auxiliar no automatizar eu repito auxiliar não é a função principal função principal é das ações as ações é o investimento que tem o maior poder de multiplicação ponto aí eu uso as anti-ações para eu conseguir lucrar também nas quedas e potencializar o meu rendimento eu tenho o fundo imobiliário para me auxiliar o que? ele vai render o mesmo no longo prazo não vai ter tanto poder multiplicativo mas ele vai me dar um rendimento mensal para que eu tenha dinheiro todo mês para aportar onde tiver sendo uma maior oportunidade naquele momento por exemplo estou com ações caindo vou aportar mais nessas ações vou pegar o meu aporte mensal vou somar com uma parte do lucro que eu estou tendo com as anti-ações vou pegar e vou focar o meu aporte ali onde está com preço baixo depois de uma queda porque o poder de multiplicação depois é explosivo tá? então se eu der mais atenção para o auxiliar do que para o principal vai berrado se eu der mais atenção para o fundo imobiliário do que para as ações eu vou diminuir o meu potencial de rentabilidade tá? por isso que no máximo tem vários tipos de carteira né? que você pode montar várias magares digamos assim então para quem é mais conservador você adota determinados percentuais investe em determinados setores tem um determinado tipo de volatilidade da exposição para quem é mais arrojado tem outros percentuais investe em outros setores calibre de uma forma diferente outros tipos de empresas e tal tem tudo direcionado então se você quer menos volatilidade você tem que ir por esse caminho por esse caminho mais conservador que está muito bem explicado lá principalmente no módulo automatizar tá? e nesse modo mais conservador o que você tem no máximo é o investimento em ações a quantidade de dinheiro investido igual ao fundo imobiliário mais fundo imobiliário que ações não faz sentido não faz sentido nenhum vai te penalizar muito em termos da rentabilidade certo gente se você gostou desse vídeo se fez sentido para você se te ajudou de verdade faz o seguinte agora aqui embaixo tem um botão de curtir like gostei um coraçãozinho alguma coisa assim clica nesse botão porque assim as redes sociais compartilham esse vídeo com mais pessoas e assim você me ajuda eu conseguir ajudar mais gente tá? não aguento mais ver 95% das pessoas perdendo dinheiro na bolsa as pessoas trabalhando acumulando dinheiro deixando de gastar para investir ter um futuro melhor e acabam perdendo esse dinheiro então manda para os seus amigos manda para pelo menos 5 pessoas no whatsapp combinado nosso clique em curtir mandem para pelo menos 5 pessoas no whatsapp mandem pelo menos um grupo no whatsapp difunde essa mensagem aqui para que a gente consiga ajudar essas pessoas a parar de perder dinheiro e quem sabe daqui a pouco está lucrando nas altas e nas quedas da bolsa tá bom? a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço e até mais